Agora lábios meus, dizem e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Segue em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que Ele é um só Deus em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Ele mora e pelo mundo afora Não tem lugar nem hora pra voltar Ele anda do jeito que a terra manda E que nem passam de cirandras do caminhar Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Ele chama Ele chama Tudo que é santo E clama Por alguma paz e cama Pra descansar Sem espanto Escuta a voz do santo E vai procurar Um canto Para chorar Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Ele espera Ao frente Uma nova era Que vai circular A espera Sem sair Do lugar Ele sente Que o seu coração Não mente Então vai seguindo Em frente Sem festa De chegar Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Zé Pereira, filho de Julião Vence o outro a cada dia Sem bala nem bacão Cosme Damião Cosme Damião A sua casa cheira Cosme Damião A sua casa cheira Cheira pra o cheiro Cheira a flor de mar Cosme Damião Quando não vejo a vida No capim Quando a estrada Parece não ter fim Se o mundo se torna tão ruim Se o mundo se torna tão ruim Ela, ela, ela Acende uma vela Ela, ela Acende uma vela Quando me aperta o peito A voz não sai Quando o vento se cala A noite cai Se acredito na ausência De meu pai Quando me falta sorte Ou gratidão Quando grito Esperneio Ou choro em vão Se acredito Que o amor É ilusão Ela, ela Acende uma vela Ela, ela Ela, ela Acende uma vela Ela, ela Acende uma vela O amor O mensageiro é testado A todo instante Pra ver se ele desiste Ou persiste Afinal, não sabendo Como pesa Do fardo da missão Não há quem não queira Navegar entre as notas Do amor maior E visitar frequentemente A casa do soberano Mas o serafim Sempre segue adiante Pois bem sabe Que se não fosse por ele O céu Nunca beijaria a terra Quando me falta sorte Quando me falta sorte Ou gratidão Quando grito Esperneio Ou choro em vão Se acredito Que o amor É ilusão Ela, ela Ela, ela Acende uma vela Ela, ela Acende uma vela Ela, ela, acende uma bela Ela, ela, acende uma bela Balu 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 Boa Depois de vencer a guerra, subi a serra, onde me encontro em paz Depois de beijar a terra, senti a vela que não se apaga mais Depois de vencer a guerra, subi a serra, onde me encontro em paz Depois de acalmar a terra, plantei a erra dos anjos e orixás Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Você mora no prédio, o prédio afundo e eu não vou lá Você vela a ser grego, eu tenho medo de me afogar Depois de vencer a guerra, subi a serra, onde me encontro em paz Depois de acalmar a fera, senti a erra dos anjos e orixás Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Você mora no prédio, o prédio afundo e eu não vou lá Você vela a ser grego, eu tenho medo de me afogar Depois da guerra, subi a serra, onde me encontro em paz Depois de acalmar a terra, acendi a vela que não se apaga mais Depois da guerra, subi a serra, onde me encontro em paz Depois de acalmar a fera, plantei a erra dos anjos e orixás Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Você mora no prédio, o prédio afundo e eu não vou lá Você vela a ser grego, eu tenho medo de me afogar Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, ia Você mora no prédio, o prédio afundo e eu não vou lá Você vela a ser grego, eu tenho medo de me afogar Se quiser me ver, tem que subir a serra, ia, 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 ia Eu sou de chance, eu sou de chance Eu sou de chance, eu sou de chance Eu sou de chance, eu sou de chance Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Quando vi a noite cair em meu peito Até pensei que era hora da partida Mas seu olhar me veio com brilho perfeito Pra ser a luz de toda a minha vida Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Quando vi a noite cair em meu peito Até pensei que era hora da partida Mas seu olhar me veio com brilho perfeito Pra ser a luz de toda a minha vida Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Creio em seu amor e é por isso Que conheço as curvas da estrada Nunca me atirei no precipício E nem me perdi na encruzilhada Cada canção Cada poesia Cada nota do meu violão Quisera eu que fosse uma alegria Ao seu olhar Cada canção Cada poesia Cada nota do meu violão Quisera eu que fosse uma alegria Ao seu olhar Mas não sendo assim vou partir Pois não sei cantar outro refrão Canto a quem quiser me ouvir Canto a quem quiser me ouvir E dividir comigo Cada canção Cada canção Cada poesia Cada nota do meu violão Quisera eu que fosse uma alegria Ao seu olhar Cada canção Cada canção Cada poesia Cada nota do meu violão Quisera eu que fosse uma alegria Ao seu olhar Ao seu olhar Mas não sendo assim vou partir Pois não sei cantar outro refrão Canto a quem quiser me ouvir E dividir comigo o que vem de tão longe Cada canção Cada canção Cada poesia Cada nota do meu violão Quisera eu que fosse uma alegria Ao seu olhar Cada canção Cada poesia Cada nota do meu violão Quisera eu que fosse uma alegria Ao seu olhar Mas não sendo assim vou partir Pois não sei cantar outro refrão Canto a quem quiser me ouvir E dividir comigo o que vem de tão longe Do interior Do interior Do interior E dividir comigo o que vem de tão longe Do interior Ela virá quando chegar a hora dela Ela virá quando apagar a vela Ela virá quando chegar a hora dela Ela virá quando apagar a vela A dor irá quando chegar o fim da ira A dor irá quando acender a pira A dor irá quando chegar o fim da ira A dor irá quando acender a pira Eu vi a casa cair Vi a folha seca Vi o sol se esconder Eu vi o mundo virar E nada pude fazer E nada pude tentar Ela virá quando chegar a hora dela Ela virá quando chegar a hora dela Ela virá quando chegar a hora dela Ela virá quando apagar a vela A dor irá quando chegar o fim da ira A dor irá quando acender a pira A dor irá quando chegar o fim da ira A dor irá quando chegar o fim da ira A dor irá quando acender a pira Eu vi o templo ruim Vi a mata queimar Eu vi o rio correr E a estrela se apagar E nada pude fazer E nada pude tentar Eu vi o rio correr Eu vi o rio correr E a estrela se apagar E nada pude fazer E nada pude tentar Ela virá quando chegar o fim da ira Ela virá quando chegar a hora dela Ela virá quando apagar a vela A verdade caminhou no silêncio E eu caminhador das ilusões do tempo Não pude perceber A verdade caminhou no silêncio E eu caminhador das ilusões do tempo Não pude perceber E foi por isso que eu chorei Até agora Perto do sol nascer E foi por isso que eu chorei Até agora Quando tudo posso ver Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar A verdade caminhou no silêncio E eu caminhador das ilusões do tempo Não pude perceber A verdade caminhou no silêncio E eu caminhador das ilusões do tempo Não pude perceber E foi por isso que eu chorei Até agora, perto do sol nascer E foi por isso que eu chorei Até agora, quando tudo posso ver Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar atrás Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Eu tive medo de não te encontrar Eu tive medo de morrer na verdade Já não quero mais voltar 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 Às vezes pio e bairro na inicidão Livre dos versos e da solidez Vibrando em sentimento início Sereno sem final nem início É pira pura se preparar Pra poder por aí pirar Encontrar o que ninguém procura É pira pura se preparar Pra poder por aí pirar Encontrar o que ninguém procura É pira pura se preparar Pra poder por aí pirar Encontrar o que ninguém procura É pira pura se preparar Pra poder por aí pirar Encontrar o que ninguém procura É pira pura se preparar Você e eu, nós dois 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 parece redundante Mas pode ser que nós sejamos um ou mais que dois Você e eu, nós dois parece redundante Mas pode ser que nós sejamos um ou mais que dois Você e eu, nós 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 dois Nem tudo obedece as leis da física Nem tudo está contido numa métrica Nem tudo compreende a matemática Nem tudo obedece as leis da física Nem tudo está contido numa métrica Nem tudo compreende a matemática A questão é a química A questão é a química Você e eu, nós dois 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 parece redundante Mas pode ser que nós sejamos um ou mais que dois Você e eu, nós dois parece redundante Mas pode ser que nós sejamos um ou mais que dois Você e eu, nós dois Você e eu, nós dois Você e eu, nós dois Nem tudo obedece as leis da física Nem tudo está contido numa métrica Nem tudo compreende a matemática A questão é a química A questão é a química Você e eu, nós dois Você e eu, nós dois A questão é a química Ela olha sem olhar pra ver Se ele olha, ele olha sem olhar pra ver Ela passar, ela olha sem olhar pra ver Se ele olha, ele olha sem olhar pra ver Ela passar, ela dança sem dançar Ele fala sem dizer, ela chama sem chamar Ele quer pagar pra ter um lugar ao sol do olhar Dessa menina, um lugar ao sol do olhar Um lugar ao sol do olhar Dessa menina, um lugar ao sol do olhar Ela olha sem olhar pra ver Se ele olha, ele olha sem olhar pra ver Ela passar, ela olha sem olhar pra ver Se ele olha, ele olha sem olhar pra ver Ela passar, ela dança sem dançar Ele fala sem dizer, ela chama sem chamar Ele quer pagar pra ter um lugar ao sol do olhar Dessa menina, um lugar ao sol do olhar Um lugar ao sol do olhar Dessa menina, um lugar ao sol do olhar Um lugar ao sol do olhar Dessa menina, um lugar ao sol do olhar Um lugar ao sol do olhar Um lugar ao sol do olhar Dessa menina, 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 o lugar é o sol do olhar Ela dança sem dançar, ela fala sem dizer Ela chama sem chamar, ele quer pagar pra ter O lugar é o sol do olhar Dessa menina, o lugar é o sol do olhar Dessa menina, o lugar é o sol do olhar Dessa menina, o lugar é o sol do olhar Dessa menina, essa menina Quem tem pra ter, só pode ter pra ter Quem tem pra dar, pode ter pra dar e vender Quem tem pra vender, pode até ganhar Mas só se tiver pra dar Quem tem pra ter, só pode ter pra ter Quem tem pra dar, pode ter pra dar e vender Quem tem pra vender, pode até ganhar Mas só se tiver pra dar Pois só quem tem pra dar, pode receber Quem tem pra ter, só pode ter pra ter Quem tem pra dar, pode ter pra dar e vender Quem tem pra vender, pode até ganhar Mas só se tiver pra dar Pois só quem tem pra dar, pode receber Até quando há de se sustentar o insustentável Até quando há de se admitir o inadmissível Não deixei nem vou deixar de fazer o impossível Pra que a felicidade seja crível E o que tiver que cair, que caia O que tiver que sair, que saia O que tiver que surgir, que suja O que tiver que fugir, que fuja O que tiver que fugir, que suja O que tiver que cair, que caia O que tiver que sair, que saia O que tiver que dizer, que se diga O que tiver que seguir, que siga Até quando há de se sustentar o insuportável Até quando há de se sustentar o insuportável Até quando há de se permitir o impermissível Não deixei nem vou deixar de andar na estrada Não deixei nem vou deixar de andar na estrada invisível Até quando há de se sustentar o insustentável Até quando há de se sustentar o insuportável Até quando há de se permitir o impermissível Até quando há de se permitir o impermissível Até quando há de se sustentar o insuportável Até quando há de se permitir o impermissível 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 Deixar de andar na estrada invisível Pra que a voz do silêncio seja audível Pra que a voz do silêncio seja audível Pra que a voz do silêncio Pra que a voz do silêncio seja audível Pra que a voz do silêncio seja audível Amém, amém. 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 Será sempre o meu melhor. Amém. 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 Não deixará de gritar aos quatro ventos, não deixará de brigar com seus tormentos. E mesmo assim será sempre o meu, será sempre o meu melhor momento. E mesmo assim será sempre o meu, será sempre o meu melhor momento. Amém. 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 Se o tempo cura feridas, me encontre depois de amanhã Se o tempo cura feridas, me encontre depois de amanhã Quem sabe eu posso oferecer riso de sol Quem sabe eu posso oferecer riso de sol Quem sabe eu posso oferecer um riso de sol Quem sabe eu posso oferecer um riso de sol Quem sabe eu posso oferecer um riso de sol Foi levando uma cartinha O meu amor Soltei meu pombinho branco E ele voou Foi levando uma cartinha O meu amor Voa pombinho, voa Vai levando meu recado Dizer aquela morena Que eu estou apaixonado Voa, voa Voa pombinho, voa Vai levando meu recado Dizer aquela morena Que eu estou apaixonado Voa, voa Soltei meu pombinho branco Ele voou Foi levando uma cartinha O meu amor Soltei meu pombinho branco Ele voou Foi levando uma cartinha O meu amor O meu amor Voa pombinho, voa Vai dizer a ela Vai dizer a ela Eu estou esperando Na passarela Soltei meu pombinho branco Ele voa, voa Ele voa Tô levando uma cartinha Do meu amor Do meu amor Na passarela Eu estou esperando 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 Eu estou esperando Eu estou esperando Perceber Perceber A verdade caminha Lúcia Perce Eu Caminha Dois A luz Quando o tempo Eu estou esperando Perceber E foi Por isso que eu chorei Até agora Era tudo só nascer E foi Por isso que eu chorei Até agora Onde tudo só nascer Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Atrás Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Atrás A verdade caminha no silêncio E eu caminhar Deu de um grande tempo Não pude perceber A verdade caminhou no silêncio E eu caminhar Deu de um grande tempo Não pude perceber E foi Por isso que eu chorei Até agora Era tudo só nascer E foi Por isso que eu chorei Até agora Onde tudo só nascer Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Atrás Já não quero mais voltar 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 Atrás O trompete de boca Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Já não quero mais voltar Valeu! Beleza! Uhul! Uhul! Obrigado.